Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou o Thiago Rezi e no vídeo de hoje, Balance Patch chegando. Tá curioso? Então bora pra esse vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Comida tudo ótimo, Balance Patch saiu a prévia aqui pra gente. Bom, vamos direto ao ponto, começando pela Shizuka e também pela Seimei, teve um nerfzinho na segunda skill, que agora quando ela usa essa habilidade para trazer alguém de volta, não reduz mais um de cooldown da habilidade dele. Ainda vai reduzir quando você coloca essa habilidade em um alvo vivo, um nerf desnecessário na minha opinião. Mas o nerfzinho aqui na Amber e também na Verônica, a Camp Choice realmente quer banir esses, tira os bonecos do jogo de uma vez, né? Mas o nerf é na segunda skill, aonde elas aplicam golpe oblíquo, né? Glancing Hit e não vai mais colocar Glancing Hit. Ela também bate ambas de 3 a 4 vezes no inimigo, vai passar a bater somente de 2 a 3 vezes, menos multi-hit, mas o dano vai continuar igual. Minha opinião, mais um nerf aí desnecessário. Principalmente aí pra Amber que precisa colocar debuff pra começar a bater mesmo e tudo mais, né? Foi de base. Pra não dizer que mataram de vez a Amber, ela teve um buff aqui na passiva dela, aonde ela pode causar dano adicional até 3% do HP do inimigo. Esse dano adicional passou pra 4%, porém, o dano total se ela acertar tudo, continua em 12%. Menino Oculta de Luz, Lora. Esse aqui não é exatamente um buff, só uma correção do último buff. Eu falei quando ela foi buffada que o certo seria ela ganhar buff de speed quando utilizasse a terceira skill. E é o que vai acontecer agora. Então ela vai colocar buff de speed e ela vai buffar a defesa em vez de 2 rodadas, 3 rodadas. Agora ela começa a ficar um pouco mais interessante, mas ainda acho que tá muito longe de ser um LD roubado. Mas vamos ver se eu coloco a minha pra jogo. Druida de escuridão, um buffzinho. Sutil e bacana esse daqui. O buff vem na passiva dele, Sabedoria de Druida. No momento ele aumenta sua barra de ataque em 20% quando você for concedido com efeitos de inabilidade. Vai agora aumentar sua barra de ataque em 20% quando seu efeito benéfico é removido. Parando pra pensar agora um pouco melhor, tenho certeza que isso daqui foi um buff. Não, se eu entendi certo, ele não vai mais aumentar a barra quando ele receber inabilidade e sim quando ele for estripado. Se foi bem que eu entendi. Vou ter que colocar para jogo para ver. Fiquei meio confuso se isso vai ser bom ou ruim para ele. Talvez modifique um pouco o modo de jogar com ele, mas vamos ver. Pelo visto, talvez você vai ter que runar e obrigatoriamente agora seu parter de um rio para iniciar, estripar. E caso ele levar stun, mesmo assim ele ganhar essa barra aí para poder clinsar todo mundo. Pode ser uma estratégia bem interessante até para ele. A Arquimaga de Luz, a Dorothy, teve um efeito adicionado na terceira skill dela. Que basicamente ela, atualmente, cria uma energia gigante para destruir o HP de todos os monstros do campo de batalha, exceto seu próprio por 15% caro. Lembrando que isso daqui também vale para o seu time tirando ela, né? Após isso, ataca todos os inimigos para infringir um grande dano em proporção ao HP destruído. Além disso, vai ter o efeito adicionado que, após destruir o HP de todos os monstros, destrói adicionalmente o HP de todos os inimigos em 50% do dano causado pelo ataque adicional. Interessante! Vai colocar mais destrói aí nos bonecos. Não sei ainda se ela vai ser tão interessante assim por meta de RTA, mas para a GVGzinha, com certeza, ela vai funcionar bem legal. Descoito Azevinho de Luz, mais conhecido como um dos piores Night Fives LD aí do jogo. A passiva teve um buff. Atualmente, como funciona? Aumenta sua defesa em 10% por até 10 vezes. Vai passar para aumenta sua defesa por uma rodada sempre que você atacar o inimigo. Trocou 6 por meia dúzia. Não sei exatamente se isso vai ser tão interessante assim. A vantagem é que no início já do jogo, ela já vai ter um buff de defesa lá e vai estar sempre ciclando. A desvantagem é que pode ser estripado, né? Mas esse não era exatamente o problema desse boneco ser um boneco extremamente bom ou ruim. Acho que ainda vai ficar aí no banco de reserva guardião do baú por mais um balance patch. A menos, é claro, né? Que achem algum combo aí para usar na GVG, se joar. Talvez possa ser interessante lá. Princesinha, Pudim e também, obviamente, o Biscoito Baunilha Pura de Vento. Teve um buff K na passiva que ela faz atualmente. Quando o aliado com o escudo é atacado, causa um dano igual a 50% do dano causado ao escudo em quem atacou. Além disso, cria um escudo igual a 15% do seu HP máximo por duas rodadas. No aliado, com menor HP quando sua rodada começar. É um boneco até que interessante, uma comp bem Bruiser. E agora, além disso, ela vai remover um efeito maléfico do aliado com status de HP mais baixo. Além disso, concede escudo após remover esse efeito maléfico. Agora, ela vai ficar um clean Czinho aí para uma RTA. Dependendo de uma comp muito específica, ela talvez possa até rodar. Uma pena também, speed base bem baixa. Enfim, já dá um pouco mais de utilidade aí para a nossa Angela. Avel ou também a Berger Hyde, alguma coisa assim, de luz, teve um buff também na passiva. Na passiva dela, atualmente, ela ganha imunidade quando efeitos de inabilidade e aumenta a barra de ataque em 10%, sempre que o inimigo ou aliado ganhar uma rodada. Uma passiva bem interessante. Além disso, foi adicionado que agora ela remove um efeito benéfico do inimigo. Ela virou um stripper também. Sendo que na segunda skill ela já bate duas vezes, então tem mais chance de stripar dois buffs. E também na primeira ela bate duas vezes. Então vira um stripper bem interessante mesmo aí para a RTA. Eu acabei dando uma pular, mas volta nos biscoitinhos também, que a Lúcia também teve modificação. Essa é bem rápida para falar. É a modificação cana passiva, onde ela diminui os efeitos de redução de barra em 40%. Isso vai passar para 50%. Além disso, a recuperação de HP, que é 30%, vai passar para 40%. Bem fácil de entender esse buff. Ela vai reduzir mais barra e vai curar mais. Ela já é um boneco relativamente interessante de ser usado nesse meta de RTA. Isso vai ficar um pouco melhor ainda. Ryu ou Strike aí de escuridão Van Cleef. E começa os memes que é o Pepeca Combo. Basicamente, ele atualmente ataca seis vezes. Os três primeiros golpes removem cada um efeito benéfico concedido ao inimigo e atordoam por uma rodada. No quarto golpe, isso até aí o quarto golpe. Após isso, ataca todos os inimigos mais duas vezes. Removendo um efeito benéfico dos inimigos com o quinto golpe. Aumentando a duração dos efeitos maléficos concedidos a eles por uma rodada no sexto golpe. O quinto golpe vai dar uma mudada. Em vez de só remover o efeito benéfico de todos os inimigos. Ele substitui o efeito benéfico pelo efeito diminuição de death por uma rodada. Se o inimigo possuir um efeito benéfico. Não sei se isso vai fazer uma grande diferença assim pra ele. Já que provavelmente aí a pessoa já vai estar quase morta quando ele aplicar o Death Break. Ele só vai ter só mais um turno aí. Só mais um ataque pra dar algum dano, né? Talvez ele com um stripper inicial até funcione. Mas o Pepeka combo pra realmente trucidar. Que eu acho que seria mais interessante o uso desse boneco. Boneco por um cleave, né? Esse é o principal dano. Não sei se vai ser tão bom. Mas de qualquer forma, é um buff interessante aí. Se você não usava seu van cleave, talvez você possa começar a utilizá-lo. E come to use ainda na sua saga para voltar. Ou colocar pelo menos os monges bestiais no meta. Mas dessa vez o buff ficou interessante no Kumar. Atualmente, nessa primeira skill, ele coloca Silence no inimigo. Porém, esse Silence aqui sempre foi meio ruim, né? Um turno só de Silence. Boneco proca, lá se for embora, seu Silence. Porém, ele não vai dar mais esse Silence. Enquanto a partida, ele vai colocar Oblível. Efeito de esquecimento. São 50% de chance. Mas na primeira skill. Esse boneco aqui, muito provavelmente, ele vai começar a aparecer aí na RTA. Já que é um meta onde tem muita passiva. E ter um boneco aí que coloca Oblível na primeira skill é bem raro. Pensando aqui rápido, só me lembro do Tessarion mesmo. Só uma pena de ser justamente num boneco de fogo, né? O Campo de hoje poderia ter colocado aí no boneco de vento ou no de água. Já que a gente já tem um Tessarion que é farmável e tudo mais. E faz isso, se é pro Oblível, de uma forma até melhor. Acho que faltou eles pensarem um pouquinho nisso na hora de bufar o Kumar. Mas não para por aí. Não é somente esse buff que ele vai levar. Já que os monstros bestiais de fogo, vento também. O Lau Ritesh e o de luz, o Shazam, tiveram aí um buff na segunda skill, que é o Meditar. Atualmente ela remove todos os efeitos maléficos concedidos a si mesmo. E recupera o HP do alvo aliado em 40% do seu HP máximo. Agora ele vai remover todos os efeitos maléficos concedidos a si. É a mesma coisa. E também ao alvo aliado que você selecionou. Porém, ele agora vai recuperar o HP só em 30%. Então ele vai trocar aí um Double Cleanse por menos cura. Pode ser uma troca até aqui interessante. E volta ele aqui. É nerfado, é buffado, nerfado. E dessa vez é buffado novamente. Depois de a Camp Chores matar o boneco por várias vezes. E trazer ele várias vezes por meta. Talvez ele volte um pouquinho aí por meta. Já que na terceira skill que ele estripa em área. Agora esse ataque não pode ser mais contra-atacado. Então aquele verdezinho que você poderia colocar para counterar ele. Não vai funcionar mais. Ou até talvez lá o Strike de Fogo ou o Douglas. Não vai mais dar revenge nesse boneco. Interessante. E eu tenho certeza que o boneco preferido do dono da Camp Chores. É o Shiho. É esse macaquinho. Ele aqui é o recorde de aparecer no Balance Patch. O boneco daqui a pouco vai jogar sozinho no jogo. Você vai substituir todos os bonecos pelo Shiho. Buff dele simples, mas incrivelmente forte. Jesus. Agora na terceira skill. Além de ele bater 10 vezes. Curar. Estripar. Colocar o oblívio. Fazer café. Dar hit kill no boss. Reviver o time todo. Fazer essas coisas todas que ele já faz. Mas ele também vai dar um stun. A chance de stun que vai ser adicionado aqui. É de 15%. Mas o boneco bate 6 vezes. Então. Bom. Pode ser muito frequente ele estripar stunando. Lembrando que ele já stuna em área na segunda skill. Não sei porque cargas d'água. A Camp Chores olhou para ele e falou assim. Está fraco. Vamos colocar ele mais forte ainda. Pode perceber aí. Pode ver que ele vai aparecer muito mais na RTA nessa season. Pois é. Tanto que vocês reclamaram do boneco. A Camp Chores mexeu. Ainda estou pensando se realmente ficou muito bom essa mudança nos Airos. Ou vai ser só um problema para a gente fazer o nosso dragão abismo lá no rar. Mas vamos descascar o abacaxi aqui dos Airos. Como ele está hoje. Na terceira skill. O que é o bafo de fogo. Ataca todos os inimigos. Coloca as habilidades deles no cooldown máximo. Aumenta o tempo de cooldown da habilidade em uma rodada a mais do que o tempo de cooldown máximo. Se o poder do inimigo. Exceto o chefe. For a metade ou menor do que seu poder de ataque. Resumindo isso daqui. Ele vai resetar todo mundo. E adicionalmente. Se você atacar alguém que tenha a ataque menor do que o seu. Você ainda vai aumentar um de cooldown extra da habilidade. Então uma habilidade que por exemplo teria lá 6 turnos de cooldown. Ele consegue transformar essa habilidade em até 7. Mas vamos lá. Como vai ficar. Ataca todos os inimigos. Coloca a habilidade deles no tempo de cooldown máximo. Se o alvo não for um chefe. Aumenta o tempo de cooldown da habilidade. Em uma rodada a mais. Do que o tempo de cooldown máximo. Até aqui o que ele faz. A mesma coisa que antes. Porém não tem mais a condição de o ataque seu ser menor do que o seu inimigo. Para adicionalmente colocar mais um de cooldown. Porém. Além disso. O poder de ataque do inimigo estiver na metade. Ou menor do que seu poder de ataque. Aumenta o dano causado contra o inimigo em 50%. Então se agora seu inimigo tiver um poder de ataque menor do que o seu. O que você vai fazer é dar mais dano aí. Interessante. Então pode ser um voltar e ir para um cleave. Acho que não né. Mas enfim. Teve um buffzinho lá nos rios. Para vocês pararem de reclamar que o boneco é um inútil. Buffzinho no Giuliani. Ou Giuliene. Achei um pouco pesado esse buff aqui. Mas vamos lá. Modificação na passiva imortalidade. Como o próprio nome já diz. É imortal o boneco. Atualmente ela funciona como. Remove todos os efeitos maléficos. Concedido a si mesmo. Quando você é infligido com dano fatal. Ou seja. Vai morrer. Ele se limpa. Lembrando que essa passiva dele. Fica roubando o HP dos outros bonecos que tem em campo. Para não deixar ele morrer. Agora adicionalmente. Na verdade. Agora modificando. Ele vai remover todos os efeitos maléficos. Concedido a si mesmo. No início de cada rodada. Mas é complicado controlar esse boneco aqui. Como se já não fosse tão fácil assim. Agora ele ganhou turno. Ou se tiver todos os debuffs nele. Ele vai remover tudo. Não é um debuff. Não. Vai se limpar sempre. É indebufável agora o boneco. Tem que colocar uma lórdia lá. Para ficar controlando a barra dele. Para ele não jogar e não limpar os debuffs. E você tem um. E ele já é um boneco muito bom. Acho que você vai utilizar bem mais ele ainda. Para não dizer que a campo de hoje só bufa LD. O Liezel. Esse boneco de água que ninguém usa. Foi bufado também. Cá na sua terceira skill. Onda Assassina. Ele dá deathbreak em área com 20% de chance. Essa chance vai passar para 30%. Muita chance de deathbreak né. E vai ter um efeito adicionado. Que diminui a barra de ataque de todos os inimigos em 20%. Poderia até ser uma opção interessante. Para fazer aí talvez uma speedrun de dragão. Mas essa chance de 30% do deathbreak. E ele nem aumenta a chance com skill up. Não vai dar para tirar o Galion de lá ainda não. Bom. Agora temos uma parte toda aqui. Dedicado ao homunculus de vento. Ah. Come to us. De onde vocês tiram essas ideias? Eu estou. Desde que saiu os abismos. Falando que a coisa mais fácil para fazer. Era bufar a sigmarus. Deathbreak em área. Redução de cooldown da última habilidade. Talvez colocar também para bater na primeira. Dando em relação ao HP máximo do inimigo. O boneco ficaria sensacional. E eles fizeram. Nesse boneco. Parabéns para vocês. Sigmarus eu poderia usar também no dragão né. Esse aqui só vou usar no gigante. Eu vou resumir. E depois eu vou fazer um vídeo para vocês. Usando ele no gigante. Mas a modificação do homunculus de ataque de vento. Ela é resumida por duas coisas. Ele vai bater em relação ao HP do inimigo. E também vai dar deathbreak. Claramente eles fizeram tudo isso aí. Para você farmar seu gigante. Agora vocês vão vir na minha live. CJ como eu faço triple S. Todas as bestas. Estou no quarto dia de conta. É mais trabalho aqui para mim mesmo. Enfim. Depois eu vou fazer um vídeo dedicado. Somente a esse boneco. Buff também no adjet. Não é um buff extremamente pesado. Até porque o boneco já é muito bom né. Mas basicamente na passiva. Ele aumenta a barra de ataque de todo mundo. Menos a dele. Agora vai aumentar dele também. E vamos para o próximo. Pioneiro de fogo. Xiu. Come to us agora. Iniciou um projeto. Já. A versão beta. Já foi no pintores de fogo lá. Mas é o novo projeto. Assim como ela já teve o projeto. Mata rato. Agora ela está no projeto. Vamos matar verde raio. Mais um buff aí. Que é também para counter a vez. Apesar de ser muito grande. Essa mudança. Eu vou explicar para vocês. De forma bem simples. Quando ele estripa nessa skill. Ele pode absorver até 15%. De barra. Isso vai passar para 30%. Então se o cara coloca um verdinho. Para counterar esse xiu. Muito provavelmente. É. O ganho de barra do verde. Não vai ser necessariamente suficiente. Para cortar ele. Já que é 30% de barra de todo mundo. E vou frisar novamente. São absorção. Então além do xiu ganhar a barra. Ele vai retirar até 30%. Se não bastasse. Ele vai dar glance hit em área. Com 100% de chance. E o xiu já é um boneco. Que você coloca com bastante precisão. Então provavelmente. Ele vai acertar esse glance aqui em área. Então se aquele verdinho counterar. Ele vai pegar o glance. Muito provavelmente. E se ele contra atacar. Talvez ele não acerte os dois críticos. Ou crítico nenhum. Então. Você utilizar hoje em dia. Depois do buff. Um verde para tentar counterar time de xiu. Vai ser um pouco mais delicado. Assim como. A camu choi já matou o meta de rato. Está voltando o xiu aí. Para combar com o rato. Já que muita gente está usando. Muita gente não. Mas as pessoas que ainda utilizam o gun e rato. Estão utilizando o time com xiu. E verde raio. O verde raio está mais ali. Para tirar da mão da pessoa mesmo. Ou seja. Agora a pessoa não precisa. Montar esse time aí. Necessariamente com um verde raio. Provavelmente. Agora. Depois do buff. Vocês vão ver mais times de xiu. Eu inclusive. Quero colocar o meu para rodar. Lida speed. Stripe. Glancy hit. Agora uma absorção enorme de barra. Tenho muitas ideias aí. Que não envolvem rato. Para utilizar o xiu. Taozão. Levou um buffzinho aqui. Bem simples. Na skill amassar. Que é a terceira skill. Que ele diminui barra em área. O que acontece atualmente. Ele diminui a barra de todo mundo. Que você não selecionou para atacar. Esquece isso agora. Ele simplesmente reduz barra em área mesmo. Isso aqui é bem interessante. Porque é uma redução de 100% de barra. E não. Não acho que vai ainda ficar um mob legal. Para você fazer seu dragão. Mas aí. Para o pvp. Ele acaba sendo bem mais interessante. A arquimaga. De vento. Não vou deixar matando de buff. Acelerou ela. Já que ela. A cada turno aí. Ela ganha 5% de ataque. Até 200%. Ela só vai destacar isso mais rápido. Já que em vez de ganhar 5%. Ela vai ganhar 10%. Já é a segunda vez. Que eles fazem isso. Com esse boneco. Vamos ver. Se o pessoal vai começar a utilizar mais a Momo. Na verdade. Só uma correção. Não é todo turno que ela ganha. Sempre que você atacar um inimigo. Garota super amada. De Skuridon. Também teve um buff. Nessa. Quarta skill né. Ela atualmente ataca o inimigo com um canhão. Destrói o HP máximo do alvo. Em 100% do dano infligido. Agora. Além disso. Ela vai aumentar a barra de ataque. Na proporção da quantidade de HP do inimigo. Não ficou muito claro. Se vai aumentar do time todo. Mas. Pelo visto. Vai aumentar a barra dela. Interessante. Para ela poder ciclar a skill. Helena aí. Que foi nervada. Por causa das modificações do jogo. A come to race. Percebeu que o boneco ficou inútil. E isso aqui não é um buff. É um band-aid. Para arrumar. As cagadas que eles fizeram. Basicamente. Agora. Teve um efeito adicionado. Em chamas. Oscilantes. Que é basicamente. Aumenta sua barra de ataque. Em 15%. Ao atacar o inimigo. Concedido. Com efeitos maléficos. Estão tentando colocar mais aumento de barra. Para ela. Para parar de ser cortada no jogo. Mas ainda assim. Se o time tiver ele todo de imunidade. Não vai dar para usar ela não. Todas as raposinhas. De nove caudas. Foram buffadas. Na primeira skill. Bem interessante. Já que agora. Ela coloca efeito de marca. Por duas rodadas. A chance é um pouquinho baixa. É de 15%. Mas ali a gente tem um aumento. De chance. Eu acho que vai funcionar. Para essa. Para esse debuff. Mas ela bate três vezes. Então. São bonequinhos. Que vão colocar marca aí. A de água. Também teve um buff. No limpaque. A terceira skill. Que atualmente. Em frigidão. A todos os inimigos. Remove todos os efeitos benéficos. De todos os inimigos. Um strip em área. Além disso. Ela remove um efeito maléfico. De todos os aliados. Depois de usar essa skill. É aquele stripper com cleanser. Além de ela fazer tudo isso. Ela vai ganhar uma habilidade. Que é. Aumenta a barra de ataque. De todos os aliados. Em 15%. Caso não houver. Efeitos maléficos. Para remover dos aliados. Então. Ela pode ser aí. Agora. Utilizada. Como um stripper. Push de barra inicial. É bem interessante. Até né. Não me surpreenderia. Muito. De começar a ver esse boneco. Até mesmo. Na RTA. Speed base. Interessante. Dá para fazer ela de starter. Eu inclusive. Acho que vou testar uma aí. Apesar de que o Xiu. Também está bem interessante. Também tem a raposinha. De escuridão. Ela coloca o slip. Na segunda. Igual a de fogo. Porém. A terceira skill. Agora. Foi bufada. Atualmente. Ela ataca o inimigo. E garante o atordoamento. No alvo. Se acertar. Com um golpe crítico. Além disso. O ataque. Acertará. Como um golpe. Crítico. Com 100% de chance. Se o alvo. Tiver adormecido. Ainda vai fazer isso. Porém. Nem sei para. É tão interessante. Utilizar essa skill. Já que. Vai trocar. As vezes. Um slip de dois turnos. Por um stun de um turno. Mas. O efeito adicionado. Se você estiver atacando. O alvo inimigo. Sobre o estado de sono. Atordou o inimigo. Pelo mesmo número. De turnos. Que o alvo possui. Lá de slip. Ou seja. Tem um slip de dois turnos. Vai passar para um stun de dois turnos. Além disso. Aumenta o dano dessa skill. Em 10%. Aquele momento. Buff. Que ninguém esperava. Que ninguém contava. Tanto. Mas vamos lá. Todas as arpias. Na primeira skill. Foi buffada. E basicamente. Agora. Em vez de elas atacarem uma vez. Vai atacar duas vezes. Porém. A chance de death break. Diminuiu de 50 para 45%. Ainda fica uma chance alta. Por causa dos skill ups. Então. Basicamente. Todas elas. Vão colocar um death break. Muito garantido. Na primeira skill. A de vento. Que todo mundo usa. Também foi buffado. Na caça ao javali. Atualmente. Ela bate no ponto fraco. Do inimigo. E reduz a defesa deles. Por duas rodadas. Atordou o inimigo. Por uma rodada. É um death break. Single target. Mas também. Com stunzinha. Ela teve um efeito adicionado. Que é. Tem a garantia. De conceder o efeito. Diminuição de defesa. Por duas rodadas. No inimigo. Imune ao atordoamento. Então. Se não puder stunar. Ela vai. Colocar o death break. É death break. Death break. Death break. Como se já não fosse o bastante. Mas ok. Ninguém estava esperando mesmo. Isso aí. É só para completar. Espaços aí. Do nosso balance patch. Aí o nosso. Ezio. Ou o nosso. Lionel Messi. Vai ter uma mudança. No efeito despertar. Que atualmente. Ele ganha 15% de taxa. Em vez disso. Vai ganhar. 15% de velocidade. É um mob. Que já é um stripper. Em área. E também. Um pushzinho. De barra. Esse boneco. Pode aparecer aí. Como starter. Daqui para frente. Algo parecido. Arremessa. Apenas afiados. Como navalha. Para atacar o alvo. Duas vezes. Diminuindo a defesa dele. Por duas rodadas. Realmente. Eles querem esse boneco aqui. Dando death break. Mesmo. Garantido. Não acho que atualmente. Há necessidade. Desse boneco. No jogo. Então. Podem perceber aí. Ou esperar. Que deve ter alguma atualização. Aí. Alguma coisa. Nos novos conteúdos. Para a gente utilizar esse bonequinho. Porque eles querem realmente garantir. Que ela vai dar death break. Biscoitinhos também. Vão ter uma mudança aqui. Biscoitinho de água. Vai perder a líder de GVG de ataque. De 33%. Para uma líder global. De HP de 25%. O de fogo. Vai de resistência de GVG. Para ataque global. O de vento. Vai de precisão para GVG. Para speed global. Depois eu vou dar mais uma analisada. Nesses bonecos. Para ver se dá para encaixar eles. Em algum conteúdo. Com essa mudança aí. De líder. Por último. Mas não tão menos importante. Temos modificação aqui. Na inteligência artificial. Dos bonecos. A Berenice. Não sei se vocês estão usando ela. Então vai fazer o reino espiritual. O CIEC. E o biscoitinho. Também lá de vento. Segundo eles. A habilidade será usada. Com mais frequência. Em situação que ela esteja disponível. Para uso na masmorra do Kairos. Mas talvez o mais interessante. É na lorem aqui. Já que a habilidade. Bala de prata. Aquela estripa. A habilidade será usada. Com mais frequência. Dependendo do efeito benéfico. Do alvo na masmorra de Kairos. Eu espero. Que ela. Guarde essa skill. E só use lá no dragão. Quando ele tiver imunidade. Que o grande problema da lore. Utilizando hoje em dia. Para dragão. É isso. Ela fica toda hora. Sem essa skill. Ou porque ela fica gastando. Sem necessidade. Vamos ver se vai ficar bom. A nova inteligência artificial dela. O Zenzinho. Também. Modificação e ajuste. Na inteligência artificial. Agora ele vai. Priorizar. Atacar o alvo. Que está amarrado. Pela sombra. Não sei se alguém utiliza. Esse boneco aqui. Para. No automático. Mas. De boa. Né. Talvez aí. Para uma defesa de arena. Né. E a raposinha de escuridão. A habilidade de pesadelo. Teve essa mudança toda. Esse buff todo. Ela vai priorizar sempre atacar o alvo. Que esteja dormindo. Por último. Temos algumas correções de erro. Que nem eu acho que nem vocês ligam. E resumindo. Esse foi o balanço do pet. Nota para esse balanço do pet. Talvez uma nota dó. Mas. Tem coisas interessantes aqui. Eu já comentei minhas impressões iniciais. Sobre ele. Não era o que eu esperava mesmo. Eu esperava mais soluções aí da come to us. Talvez para um early game. Eu esperava muito buff na sigmarus. Eu achei. É uma oportunidade incrível. Para a come to us. Trazer mais a sigmarus. Para um meta de pve. E tudo mais. Já que ela encaixa perfeitamente. Nos times atuais. Mas não foi dessa vez. Enfim disso. Mudou o homunculus. Eu comentei. Que eu acharia. Que seria muito interessante. Se eles mudassem o homunculus. Para não ter que gastar devilmon nele. E você farmar o material. Para dar skill up. Também pelo visto. Não vai ser dessa vez. Que eles vão fazer essa modificação. Mas tem coisas sim. Interessantes. Para a gente testar aí. Talvez o meta. Dá uma modificadinha. Agora na RTA. Com esse balance patch. Ainda acho que as miojos. Vão aparecer bastante. Quem foi mais prejudicado. Foi a Seimei. Na real. Óbvio. Que isso também. Empaca na Shizuka. Mas a Shizuka. Ainda tem a terceira skill. Muito forte. Anjinho de batalha. De novo. Indo de base. E eu estou curioso também. Para ver se vai aparecer. Kumar na RTA. Mas então é isso. Meus amigos. Esse aqui. É o vídeo de hoje. Trazer nossas impressões. Maravilhosas. Desse balance patch. Bom. Né. Legal. Vão ter cor aí. Para a gente brincar. Quando sair aí. Quando sair. Obviamente. Eu vou. Testar bastante. Esse homúnculo de vento aí. Para ver se vale realmente. Fazer um. Para você encaixar. No seu PV. Já que na minha conta principal. Você está rodando aí. Eu tenho um. Guardado no baú. Já há muito tempo. Com aposenteio de água. Para toa. Inclusive. Eu tenho algo aqui. Que está até hoje. Vou finalmente. Gastar isso daqui. Mortar de os mundos. Esse pergaminho aqui. Para poder resetar. A skill do homúnculo. Que já deve estar aqui. Há uns 3 ou 4 anos. No mínimo. Finalmente. Eu vou sair desse. Marcando um. Sempre aqui. Nas minhas missões diárias. Mas é claro. Que eu quero saber de vocês. O que vocês acharam. Desse balance patch. Tem algumas coisas interessantes. Na minha opinião. Mas. Eu esperava outras. Sempre assim. Eu sempre espero outras coisas. Da camutuose. Camutuose sempre vai para um caminho. Que eu não estou esperando. Em vez de fazer as coisas mais óbvias. Que vai. Às vezes agradar a mais. Gente. Mas. Se o bonequinho. Foi bufado. Você tem a Lora. Lá parada. Também não vou. Vai colocar ela para jogo. E você já está. Preparando o seu. Xiu. Xiu. Ficou interessante. Em. Acho que a gente vai ter um. Talvez um novo meta. De Xiu. Startando. Controlando. E tudo mais. Mas. Deixa seu comentário. E é claro. Que se você gostou desse vídeo. Isso aqui foi útil. Para você. Deixe comentário. Like favorito. E compartilha com seus amigos. Que tudo isso. Ajuda bastante. De canal Aquela Subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima. E fui. Tchau.